Bom dia, gente! Domingo já, a Rosângela já avisou, já tá vindo trazer as coisas, a Larinha não deu pra ela sair, ela tá escondida, tá lá no quarto, enquanto a gente ajeita aqui, ajeitar tudo direitinho pra ela e vou mostrar pra vocês a reação dela. Ó, todo mundo empenhado aqui em arrumar, já chegou, ela tá lá no quarto esperando, olha como é linda, depois eu mostro tudo arrumadinho. Olha, ficou assim, aqui foi ajeitada as pressas, tamanho da casa, carrinho ali com as Baby Alive, e a gente montou aqui, pensei que ela tinha, mas tava espalhado por aí, que ela não, né? Aí ajeitei aqui a casinha e a piscininha, os lápis de cor, e aqui tem boneca maior, que coisinha de montar, o bichinho de passar dela. E a cadeirinha com... a cadeirinha dela com a mesa com as cadeiras, né? E isso aqui, ó, são três nichos que eu vou colocar ali, pra colocar os livros dela na altura dela, vou botar assim, três, o mais alto e os dois mais baixo, não sei ainda, sei que vai ficar baixo, pra ela poder pegar. E agora eu vou chamar ela, pra ela, pra me ver a reação dela. Agora eu vou ver a reação dela. Lara, pode vir! Pode vir, Larinha! Vai, Larinha! Vai lá, vem aqui! Vai, Larinha! Vai, Larinha! Foi que tu não queria uma borracha? Tá lindo, Lara? Aqui, Larinha. Olha o tamanho da casona. Olha o tamanho da casa. Olha a bala fina. Olha a casona, o tamanho. Ali, mulher. Quero brincar logo. Põe, brinca. Tá ali, ó. Tuas poli, ó. Abre as gavetas aí, ó. Tem mais gavetas, Lara, ali, ó. Abre as gavetas. Teus brinquedos, tá tudo aí, ó. Aí, as cozinhas, ó. As coisas de cozinha. Eita, ali tem boneca, ó. Olha pra mim, ali tem boneca. Só faltam os bichinhos dos livros. Depois a mamãe tá ali, ó. O Antônio vai botar. Tu gostou? Uhum. Olha pra cá, diz se tu gostou. Gostei. Tá feliz? E agora? E agora vai brincar. O que é que tu gostou mais? Da casa. Da casa. A casa é linda, né? Vai brincar. Ela tá paralisada ainda. Aí, eu tô assim, ó. Chorando. Como é que pode? A rainha ali, ó. Olha como é maior que ela, a casa. Gente! Eu já tô comendo a balafine. Tá? É. A pessoa tá aqui chorando. Já estamos aqui brincando. E comendo balafine. Porque, né, hoje é especial e ela merece, né? É. Você tá feliz? Tô. Diga aqui o que é que você tá achando. Legal. Tá emocionada? Não. Tá em choque? Eu acho que você está em choque. Tô não. Tô não. Tá sem acreditar? O do boneco tá mais lindo. É grandona, né? Tua casa. Olha o tamanho. Tem uma varanda, um quarto, um banheiro, outro quarto, não sei. A sala e a cozinha. Mãe. Só falta uma plantada aqui, ó. A gente vai ter que fazer os móveis, né? Vamos fazer de papelão. Um monte de móvel bonito. E o banheiro? A gente vê também. Tirar a mãozinha daí que você tá com a mão cheia de açúcar. A gente vai mostrar no canal, né? Como é que a gente vai fazer nossos móveis. É. Né? É. Gente, eu vim aqui pra cima pra conversar com vocês. Porque eu não tava me aguentando lá em cima ou lá embaixo. Eu não queria chorar, mas quem me conhece sabe que eu tô chorando. Mas eu tô chorando por quê? Porque só quem é mãe sabe o quanto a gente fica feliz pelas conquistas dos filhos, né? E o quanto é bom você proporcionar isso a eles. Tipo, eu não pude ter o que eu queria. Tipo, casa de boneca, Barbie. As Barbies que eu tinha eram doadas. Eu tinha aquelas bonequinhas baratinhas que vendiam no centro, mas Barbie mesmo eram doadas de outras crianças que não queriam mais. E eu acabava sendo doada pra mim. Minha mãe sempre trabalhou e tentou me dar o melhor que ela podia. Mas ela como empregada doméstica e eu morava com ela na casa dos patrões dela. Ela ganhava pouco, né? Era mais pro nosso sustento e não podia ter essas coisas. Ela tentava, mas eu não conseguia, sabe? E eu não culpo ela, claro, né? Mas hoje eu me vejo na Lara, assim, como querendo dar o melhor pra ela. Ela estuda em colégio particular, coisa que eu nunca estudei. Eu posso pagar, então coloquei a ela. Claro que futuramente quando ela estiver maiorzinha eu quero colocar em escola pública porque é muito bom também. Porque eu estudei a vida toda em escola pública. E... E foi muito bom, foi a melhor fase da minha vida. Tô rouca. Mas... É questão de... Por exemplo, estuda em escola pública ou escola particular. Faz natação, faz balé, que era meu sonho. É... A gente conseguiu juntar no cofrinho dela um dinheiro que deu pra comprar a casinha. A avó dela deu móvel, aquele móvelzinho de... Que tem uns gaveteiros pra colocar os brinquedos. A gente tenta dar o melhor pra ela, gente. Porque você não sabe, assim... A emoção que eu fico. Quando eu vi ela abrindo aquela porta, eu vi a carinha dela. Eu chorei. E eu disse assim, não, quem vai chorar é ela, né? Pensei que ela ia chorar, mas acho que ela ficou tão em choque que não chorou. Aí eu fui e chorei. Mas é muito bom. Muito, muito bom, assim... Poder... Proporcionar isso pra ela. Só que a mãe sabe o amor que a gente tem pelo filho que não existe, cara. É um amor que transcende, sei lá, transborda. É tão grande que chega a doer. Sabe aquele amor, assim... Pelo menos é o que eu sinto pela minha filha. E... Eu subi pra vir falar com vocês. Ela tá lá brincando já. Já beijou. Já me beijou. Já beijou o pai dela, a avó dela. Já disse que me amava. Tá muito, muito feliz. Muito feliz mesmo. Ela tá assim, sem saber o que fazer. Porque ela brinca na casinha. Olha os brinquedos do móvel. Olha os lápis. E é muito bom. É muito bom. E eu vou depois imprimir. E umas coisas eu esqueci de imprimir. Na correria. Que é o que foi o aniversário do meu cunhado, né? E... Esse vlog aí vai junto, os dois dias. Eu acho, não sei. Se vai separado, não sei. É... Esqueci de imprimir. Porque eu imprimi uns desenhos já pra ela pintar. Que ela ama pintar. E é isso. Falei demais. E era só isso que eu queria falar pra vocês. Agora eu vou brincar um pouquinho com ela. Tá passando jogo de Ceará. O povo tá tudo ali gritando já. Tem umas coisas pra me terminar aqui de biscuit. E é isso, gente. Beijinho. Depois eu vou mostrando mais aqui pra vocês. Depois eu vou botar os livros ali, ó. Então, em cima... Como é que eu vou pegar? Não, vou botar baixo. Pra tu pegar. É. Escorreu. Eu não vou botar pra escrever. Gente. Eu tô aqui pra senão eu não escrever. Por quê? Então eu vou escrever. Aloe. Eu vou botar aqui. O que é isso? O que é isso? Não Antônio, para de falar com ele que eu sou doida Você não é não? Não É o que? Linda Eu tenho uma borracha nova, Antônio, eu nem vou te dar Eu tenho uma borracha nova que eu nem vou te dar Eu estou riscando aqui para eu não esquecer de riscar Eu estou riscando aqui, né? É o riscar, senão eu nem esqueço Vamos ver Ao mesmo tempo para você ver Só que eu vou pintar quase a coisa Eu brinco, eu pinto, eu faço o que, eu faço o que Linda Linda é você Sou Tu é maravilhosa É Olha a gente que a minha mãe comprou Linda a borrachinha, né? É de coração que eu adoro Fui assim Tá gravando o vídeo, Mário? Tô não Eu vejo que tá gravando Mário, mas você tava aqui gravando, eu vi você gravando Ah, tá Tá falando o que aí? O que é que você tava gravando? Nada Eu tava gravando e pintando aqui Você tá gravando e pintando? É, mãe Mãe, vamos brincar? Bora Olha Vem 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 Acabou Tô aqui já Tô bem em cima já Fica aí que eu vá pra hoje Você tá no chão pra mim brincar Porque eu tô ali Aí é Desculpa aí Ah, é pronto Senhora mandona Deixa eu ver qual é? Ó Deixa eu ver É, né? É, mas esqueci Gente, olha essa boneca minha Ela entendeu o que me deu Quem foi que te deu? Papai Noel Foi? Foi Junto com a casinha, né? E essa casinha quem foi que deu? Mamãe, pai Pai E ali quem foi que deu isso aqui, ó? Por favor Foi Bora brincar agora, né? É Oi meus amores, termino o vlog assim de hoje né, passei a tarde deitada com a Lara, tô de cabeça, Luca, e tô subindo agora aqui no ateliê, não subi hoje o dia todo, ó, são 6h44 e tô aqui adiantar umas coisas pra amanhã, né, que eu tenho feito aqui na mesa só duas velas, porque o que eu entreguei ontem, que era o topinho do Star Wars, é, vela do Flamingo, outra vela do Flamingo, e umas coisinhas do Flamingo, eu sei que, e tem mais duas velas do Flamingo aqui, eu pôo pra gostar de Flamingo. Aí eu tenho que terminar, fazer Branca de Neve, é, Harry Potter, tem Harry Potter, que eu amo, o que mais? Ah, gente, tem 20 bonecos pro dia dos professores, tem potinho de batizado, pô, potinho de flores, tem lembrancinha de batizado, tem várias coisinhas pra essa semana, então por isso que eu tô na correria, mal tô aparecendo por aqui, né, mas eu juro que vou fazer mais vlog, não vou mais nem falar isso, porque vocês já estão com raiva de mim, de tanto tempo que eu falo isso, o ateliê tá aqui ainda bagunçado, aqui tá até bonitinho, né, mas se eu botar aqui pro chão, ó, tudo bagunçado. Aí amanhã é feriado aqui, dia do comércio, eu ia no centro, não lembrava que era feriado, tô rouca, vou só terça-feira, vou entregar umas coisas e vou comprar meus cachotes, isso que é pra colocar bem aqui, ó, nessa parede aqui, ali. Minha mãe chegando do jogo, foi bom o jogo? Horrível, eu perdi o dia todo, eu lembrei, e aí, trazendo pra Maria, que conversa, e é isso, gente, deixa aí. Gente, tá aqui, ó, a caixinha de pegar as coisas da menina, ó, pode precisar ir pra tá alguma coisa dentro. Certo, então é isso, gente, deixa aí seu like, se inscreve no canal, e tchau! Ah, gente, e sobre o contato da casinha e do móvel, é uma mulher, é uma amiga minha, que mora aqui em frente, bem dizer, é de frente, que ela que faz, vou deixar o telefone dela aqui, que eu sei que vocês vão perguntar, né, então eu vou deixar o número dela aqui, ela não tem Instagram, não tem rede social nenhuma, mas pelo telefone dá pra você pegar mais informações, ou então qualquer coisa, você fala comigo que eu falo com ela, se ela não atender, né, eu moro bem em frente, então é bem mais fácil, assim, né? Eu amei, gente, porque tá tudo organizadinho lá embaixo, agora vamos focar, terminar de focar aqui no ateliê, terminar, né, comprando os caixotes, e vou pro depois focar na sala, porque a sala tá horrorosa, né? Então é isso, beijo!